Isso aqui é 2SCV pra caralho, peita! Nó que tá na baranha, o milícia ralou Meu mel tá tá quente, então Mas se eles tentar invadir, nó troca o pente de tampou Eles até tentaram, mas não conseguiu Porque o G3 no trap não falha No seu último vídeo publicado, ele disse que a bala vai voar mesmo O que é pra correr pra longe Quem tiver com medo vai morrer com a roupa Eles correram com o olhar de medo E se bucetaram lá na barricada Ei, tô trepadão, tô com o golpe de roupa Defendendo a boca, toda hora haja carga Eles pensam, morram, morrendo o tirista É pra guiçar o safado na barra Tô trepadão, tô com o golpe de roupa Defendendo a boca, toda hora haja carga Ele fez a boca, a ordem do tirista É pra ingressar o safado Isso aqui é dois SCV pra caralho Pensa! Os confrontos se intensificaram no Campinho e no Morro do Fubá A polícia então teve que entrar em cena Para tentar dar fim nos confrontos que parecem sem fim Enquanto a polícia opera a procura dos traficantes responsáveis pelas invasões Faz o mesmo, faz vídeo e publica em redes sociais com tom de deboche Olha o homem do chato É... Tô trepadão, tô com o golpe de roupa Defendendo a boca, toda hora haja carga Eles pensam, morram O homem do tirista é pra guiçar o safado na barra Tô trepadão, tô com o golpe de roupa Defendendo a boca, toda hora haja carga Eles peirem de borra